Boa noite pessoal, iniciando a entrevista coletiva do técnico Fabian Bustos. Pode começar, Ju. Valeu. Professor, boa noite. Tudo bem? Sei que você vai fazer uma análise do que foi o jogo, mas numa oportunidade anterior eu questionei você que o Santos consegue fazer o gol, consegue abrir a vantagem no placar, mas logo depois acabar tomando o gol do adversário e nesse caso também foi o gol do empate. Então eu queria que você fizesse a sua análise, não sei se você vai falar da arbitragem, é um jogo bastante nervoso, mas falar também sobre essa parte de mais uma vez o Santos conseguir uma vantagem significativa, mas o jogo acabou sendo empatado e perde a oportunidade de dormir no G4 hoje à noite. Boa noite a todos, como vai vocês? Do arbitragem eu falo ou vocês falam? Que eu falo, o arbitragem me pergunta se eu vou falar ou que falam. Não, acho que é uma análise do jogo. Não, não é, o arbitragem, não, vão dizer que eu me persigo, mas eu falo, mas eu falo, uma amarela que não corresponde, Sanocelo amarela, justamente, os dois estavam com dois, na expulsão minha, ou Deus queira que esteja toda a gravação e se vea, que eu estou perguntando, quando me vem e me saca Amarilla, lhe pergunto, por que a Amarilla, três vezes, por que a Amarilla, assim, assim, por que a Amarilla e saca outra Amarilla com os olhos abertos? Não sei, na realidade, não sei se é normal isso, não sei. Então, os que têm que falar, vocês, os que veem, vocês, não o que eu opino. Na verdade, prevê ao segundo gol de eles, Angelo desborda, patea, pega en arquero, corne para nós, jogou saque de arco, e aí vem a jogada do gol. Aí fazem o dois, dois e dois. Agora, o funcionamento, o Red Center. Jogamos muito bem no primeiro tempo, o tínhamos dominado a um grande equipe, um grande equipe com muito trabalho, com bons jogadores, e muito trabalho, o tínhamos estudiado e o tínhamos dominado. Termina o primeiro tempo, matamos o primeiro tempo, minuto 45, dá um minuto de descuento. Tiro livre para nós, no ataque. Perdemos a bola, ataca, tomamos um gol, minuto 46, quase, e aí foi o nosso erroro mais grave. Um erroro de marcação muito claro por esquerda, e alguma gente acredita que tal ou qual jogador. Eu sei qual foi o erroro, não importa. Doble erroro na mesma jogada, doble erroro. E, lamentablemente, não podemos tomar esse gol. Obviamente que, contra um bom equipe, no segundo tempo, eles se cresceram, estavam melhor. Nós tivemos 15, 20 minutos, que nós tínhamos que ter matado, definido, matado o jogo. A de Angelo, de Borde, com Marco Leonardo, tínhamos, tínhamos cerca de matar o jogo, e não o matamos. E não o mata o jogo, habíamos estudiado, sabemos que, pongo, hago um cambio táctico para que não deixar rematar de essa zona. Porque nós temos estudiado, e sabemos que tem buena sur a Cândido. E, bueno, aí temos um erroro aí. Eu também sei qual é o erroro. Obviamente, não o posso expor, porque não quero expor aos jogadores. Na verdade, sinto que nós vamos ao outro lado. Não sinto que nos tratem igual que a todos. Mas não quero perseguir-me, porque se não me desenfoco no que tenho que fazer, que é melhorar, não tomar gol para ganhar o jogo. Bustos, boa noite. Natália Ferrão, do De Olho no Peixe. Eu gostaria que você avaliasse as três primeiras substituições que você faz no segundo tempo. Se você acredita a essa queda de produção que o Santos teve, porque foi muito pressionado pelo Redibo Bragantino, muito em função dessas três peças que foram substituídas. Obrigada. Obrigada. Como vai? A ver, primeiro, Leo Batistado não podia jogar mais de 60 minutos. Vinha de uma lesão. Vinha de uma lesão. Vinha de estar machucado. E corpo médico com comissão técnica não podia jogar mais de 60 minutos. porque vem em plena recuperação. Bruno Oliveira não venia jogando seguido e no final do primeiro tempo se machuca. Não sei se te acuerdas. E Johan, julio, o partido anterior, jogou os 12, perdão, jogou os 90 minutos anos. Eu fiz três dias e agora, se nós matamos o jogou, porque o ingresso, não foi menos, o ingresso de Angelo, seco, Marco Leonardo e Sandri, e fizemos 4-3-3. Nós matamos o jogo, criamos as situações, dominamos 15, 20 minutos que o tendríamos que haver golpeado. Nós golpeamos e deixamos o jogo sempre corto, sempre de cerca. mas você pode pensar ou comentar o que era inconveniente. Nós, ojalá pudesse ter o leo os 90 minutos batistados, porque ele fez um grande jogo até quando pudo, já não podia mais. Não podíamos evitar retroceder em sua recuperação e não ter o quarta-feira. Agora jogamos quarta-feira, depois jogamos sábado, depois nos vamos a Venezuela, jogamos quarta-feira, regresamos, jogamos com Flamengo. e então tem que manejar as cargas. O han dicho todos os treinadores, não estou... Não é desculpa, mas os cambios estavam... Era porque tanto Bruninho não podia seguir, poderia ter jogado cinco minutos mais. o leo batistado não podia jogar mais do que jogou. E Johan havia feito um grande esforço. Se nós matamos o jogo e convertimos o terceiro gol, agora estamos falando que as substituições foram as indicadas e que fizemos as coisas bem. Agora, ao ter um erro e tomar o segundo gol justo em um dos jogadores da zona, obviamente, pareceria que não funcionou. Mas, na verdade, você tem que evitar que se conviertam e você tem que se convertir. Não sei se eu conteste. Bustos, boa noite. Boa noite. Eu queria insistir nessa resposta. Você falou que o leo batistado não teria condições de jogar o jogo todo, o mesmo vale para o Ângelo que começou no banco. Igual. E com esse calendário caótico, maluco, três competições, como administrar? Você pretende priorizar alguma competição? Boa noite. Tudo o que você falou é o mesmo que passa e que eu penso e que isso é o que acontece. Ângelo, corpo médico, não podia jogar mais de 45 minutos. Hoje tem que decidir se jogava os primeiros 45 ou os segundos 45. Sempre os times, em fisiologia, os segundos tempos têm um pouco menos intensidade que os primeiros. E o descansado, preferimos que juegue o segundo 45 minutos. Ou poderia jogar 45 minutos. Quejarme do calendário? Não. Porque eu queria venir a Brasil a trabalhar, sabendo a complexidade que é a intensidade e tudo. E o melhor que nos pode passar é competir em todo. Porque a gente, a torcida ou alguns comunicadores, se nós não tínhamos passado em Sudamericana, tínhamos sido palo por não clasificar. Se não tínhamos passado as três lves em Copa do Brasil, seguramente hubiera habido críticas para o clube, para nós, para todos, jogadores, comissão técnica. O melhor que nos pode passar é ganhar, ganhar, conseguir, conseguir, passar de fase. Então, o calendário está para todos iguales, para todos. Ou seja, eu vejo a outros treinadores que lhes passa exatamente o mesmo. Agora tenho machucado a Maico, machucado a Maxson, agora este próximo jogo brasileiro, não tenho a Joe Pablo, não tenho a Sanocelo, e tem que tratar de ir mudando, trocando, buscando, sempre ser competitivo e conseguir resultados. Queríamos ganhar. Ou seja, não me vou quejar do calendário, porque estava cómodo em um equipe dirigindo, com dois anos mais de contrato, mas eu queria vir a Brasil a competir aqui com os melhores, me parece que é a melhor liga do continente, e agora não me vou quejar, agora tenho que fazer o melhor possível. Tenho pouco tempo para trabalhar, há muitos viajes, competições, e, bueno, é o que toca, e vamos adelante, e vamos tratar de ir manejando o melhor possível com o corpo médico, com a comissão técnica, para que os jogadores possam competir. Bustos, aqui, boa noite. Ao final do jogo, a torcida já saiu lembrando ainda a importância do confronto de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Corinthians, um clássico. Como é que vocês estão analisando a Copa do Brasil, a importância dessa competição para vocês, é até uma prioridade ou não, e poderia o time chegar um pouquinho mais confiante, você acha, se tivesse ganhado hoje, como é que você analisa como o Santos chega? O Santos chega bem, vamos a ir a competir e o Santos chega bem. Sabemos a importância para a torcida, para todos, priorizar Copa do Brasil ou Brasileira ou Sudamericana, não se pode, neste clube não se pode, não se pode também, me imagino, nos times grandes em São Paulo, Corinthians, Flamengo, Mineiro, Palmeiras, têm que tentar competir com todos. Nós hoje enfrentamos um time que o ano passado, que o fim do ano passado, jogou a final da Sudamericana, que vem com muito trabalho, eu acho que o treinador, um grande treinador, Marvieri, com seu corpo técnico, com Claudio Maldonado, muito tempo de trabalho e nós tivemos a altura, eu acho que merecemos mais, se termina o primeiro tempo 2 e 0, me parece que já o teníamos quase definido, tem que jogar, mas nosso erro foi no final do primeiro tempo e depois algumas coisas mais, mas se eu digo agora que priorizamos a Copa do Brasil, o presidente vai dizer que não, é tudo, tem que tentar, e a torcida é pior, a torcida vai querer, obviamente, sabemos que é um partido difícil, dois jogos de visitante contra um clásico rival e um por Copa do Brasil, que é tentar, são 180 minutos, não é o mesmo, não é o mesmo, não são 90, são 180, primeiro em uma cancha que não é a nossa, segundo aqui, e depois vendem no fim de semana, sábado, seguir brasileirando, seguir sumando, fazendo pontos, vocês não se esqueçam, quando nós chegamos, onde estava o Bat Santos e como competia Santos, não podíamos competir com equipos de outras categorias mais baixas, ou nos costava, hoje competimos com os melhores equipos, com os que têm muito trabalho, e acho, não estou contento, quando não ganha, não estou contento, seguramente a torcida, tampouco, os chicos, tampouco, estão contentos, mas competir, estamos competindo, e com algumas coisas raras que han passado, que não han prejudicado de não ter mais pontos, porque a Inter, ele fez um gol legítimo, a Ceará, ele fez um gol legítimo. Boa noite, professor, tudo bem? Casato, varando o futebol, o debate aqui. Queria uma avaliação sua do Bruno Oliveira, ele que desde a sua chegada teve a primeira oportunidade como titular, o segundo gol saiu dos pés dele, dos pés dele no lançamento para o Marcos Leonardo, atingiu suas expectativas, qual sua avaliação sobre ele? Poderemos ver Bruno Oliveira mais vezes atuando no time titular do Santos? Obrigado. Como vai, você? Boa noite. Bom, já o venimos falando em cada coletiva que temos com vocês, que ele vem crescendo, que ele vem crescendo, e havia jogado 20 minutos, 30 minutos, e sempre foi crescendo. Hoje ele tocou de entrada, para mim, foi um bom jogo, e fez um bom trabalho. A jogar o segundo gol, dizes tu, o gol de Batistão, o espaço de Bruno a Marco Leonardo. quando os jogadores, os gols que vão crescendo, me gusta, me gusta, e seguramente, se segue assim, vai seguir tendo minutos. o Santos é um time de jovens, e você acha que está faltando mais jogadores experientes? E aí eu já te pergunto, Velázquez, desculpa, o Martínez, do Barcelona de Guayaquil, e o Fernandinho, do Manchester City, interessam ao peixe? Velázquez? Desculpa, Martínez, do Barcelona de Guayaquil. Se eu falo agora, que me gusta um jogador, seguramente, tem muita repercussão por toda a atualidade. Hoje o livro de paz está cerrado, abre a abertura da ventana, abre o 18 de julio. Em seu momento, creo que entre dirigencias se comunicaron e tentaram fazer uma negociação, que se trocou, apenas chegamos, creo, e depois de aí não estou ao tanto de nada. Temos que preparar partidos, recuperar e tentar e tentar crescer e ganhar jogos. Depois, vou nombrar a Fernandinho, porque o nombraste tu, um top extraordinário jogador brasileiro, pero não sei, não sei, não sei, se digo algo, a lo mejor sai por todos os lados que pedimos, não, não. Hoje, não está feito o análise, seguramente, já quando comece o mês de julio, seguramente, mais cerca da abertura da ventana, temos que ver, o que tu marcaste é uma realidade, temos um equipo com muitos jogadores jovens, muitos meninos, muitos jogadores de muito boa capacidade, de muito boa, mas, obviamente, esse análise o faremos mais adelante com a dirigência, com a parte executiva, com o Edu, com o presidente e seu grupo de dirigentes. Bustos, boa noite, Felipe Cardoso, aqui do Esporte por Esporte. Pergunta sobre o próximo jogo, já, queria saber se você tem uma perspectiva em relação ao Maicon e ao Ângelo, se o Maicon já está descartado ou se existe a chance de ganhar e se o Ângelo já pode jogar de 45 para mais na quarta-feira. Obrigado. Como vai, Felipe? Tudo bem? Não, o Maicon, eu acho que não está para o jogo no dia quarta-feira, não, 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 e Ângelo vai depender, bueno, ainda não recebi o informe, acho que está bem porque não saiu, não teve nenhum inconveniente, mas é uma possibilidade, tem que analisar bem, temos, obviamente, agora já começa a partir deste momento o análise do rival, de como joga Corinthians, de as características dos jogadores, da forma que nós pensamos que temos que jogar. E, seguramente, entre domingo, lunes, martes, preparar o partido para, perdão, domingo, segunda-feira, terceira-feira, para quarta-feira hacerlo o melhor possível porque sabemos a importância do jogo. Boa noite, Bruno Gilfrida, do GE. eu queria saber, você falou sobre as chances perdidas depois das suas alterações e que a análise seria outra se o Santos tivesse matado o jogo quando estava 2x1. então, eu queria a sua análise sobre o desempenho. O que mudou no jogo do primeiro para o segundo tempo? Se foi algo que o Barbieri fez e que faltou um encaixe dentro de campo? Ou se foi algo pontual mesmo que aconteceu, como você disse, e que você não vai expor, claro, qual foi o jogador que roqueou ali? Mas qual foi a mudança? Eu queria a sua análise também do desempenho todo do Santos no jogo de hoje. Boa noite. Boa noite. Como vai? A ver, eu acho que no primeiro tempo jogamos muito bem, que no primeiro tempo tínhamos que terminar matando 2x0 e que depois ia ser mais difícil. O futebol é muito emocional. A capacidade técnica, a capacidade física, a fortaleza emocional, que isso é algo que é o mais difícil de manejar porque é um jogo de conjunto e o que sabe que se equivocou ou sabe que o resultado está corto. Sim. Obviamente, aí há parte que não podemos manejarla de todo. Intentamos estar forte sempre isto porque isto é mais importante que tudo o anterior, que a táctica, que a vez está, o físico, o técnico, o emocional e a táctica. Mas o mais importante de tudo é o emocional. Ora, se nós matamos o eu, que o merecimos en um momento. Hacemos o terceiro gol, terminou. Ao não fazer o terceiro gol, obviamente, eles sempre estão perto, sempre estão perto. É mais, a lo mejor até poderiam ter ganado em alguma jogada. Então, passa o mesmo Atletico Mineiro e nós, Atletico Mineiro poderiam ter matado o jogo com nós, fazer o terceiro gol. Nós, com um jogador menos, enquanto nós, nós estamos perto no resultado, nossa fortaleza emocional está arriba e estamos perto, estamos perto, estamos perto, empatamos, casi ganamos o jogo também ao final. Então, é uma suma de coisas. Eu acho, não quero sacar mérito a Barbieri e a sua grupo de trabalho e, obviamente, a sua estratégia, a sua estratégia. Eu, o único que eu vou dizer, é que os goles nos fizeram como nós temos trabalhado que o podiam fazer. Porque da zona onde Cândido patea e convierte o segundo gol, é uma zona que estava trabalhada que sabíamos que ele de aí remata, se não, repasá, ele fez gol nessa posição e rematou. Então, nós temos que evitar que remate. Por isso, fizemos um cambio para tratar de ter equilíbrio para que isso não passe. Mas, eu volvo um pouco mais atrás, antes, se nós fazemos o terceiro gol, matamos o jogo, eu acho que muitas, a mim me gusta analizar futebol, funcionamento. Eu acho que se nós terminamos 3-1, se falaria do bom funcionamento, agora se fala que não trocamos bem ou que não entraram bem os cambios. Não, a realidade é que houve altos e baixos, partes emocionais, estávamos para golpes, tivemos 15, 20 minutos que poderíamos ter ganado, porque quando entrou o Angelo, Seco, Sandri, tivemos 15, 20 minutos a ponto de convertir o terceiro gol. Não convertimos o gol, eles estavam cerca sempre e empataram. última pergunta. Professor Bustos, muito se discute aqui no Brasil nos últimos tempos a chegada dos treinadores estrangeiros, é um debate que vive aí na boca da mídia, da imprensa, da torcida, já tivemos algumas polêmicas e recentemente, na última semana, o treinador do Atlético Goianiense, o Jorginho, que foi campeão do mundo com o Brasil em 94, reclamou muito da postura da Comissão Técnica Portuguesa do Palmeiras, liderada pelo Abel Ferreira, que eles desrespeitam demais o árbitro, principalmente, pressionam demais o quarto árbitro, Bandeirinho, o tempo inteiro, todo jogo. Ele chegou, inclusive, a colocar na mesma panela o São Paoli, seu compatriota, que dirigiu aqui, recentemente, Santos e Atlético Mineiro. O Palmeiras emitiu uma nota defendendo o Abel e condenando xenofobia. O senhor, que é argentino, entende que existe esse tipo de prática aqui no futebol brasileiro? A xenofobia acontece? Você já sentiu, já percebeu? Ou foi um exagero do Palmeiras? Bom, a gente, como ele vai? A realidade é que eu, a mi me trata muito bem, eu não tenho sentido isso. Obviamente que, hoje saí expulsado e podo estar disconforme com o arbitragem, por que me fez, porque eu não estava faltando o respeito nem protestando de máis, mas perguntando por que a Amarilla? E aí vem a segunda. Não escute o que você fala, não escute, não escute, nem escute, não escute, não escute, não escute, em trabalho, mas a realidade é que eu sinto um bom trato, eu não sinto que sou argentino, eu sinto que sou uma pessoa trabalhando no futebol, eu sinto que vocês me tratam bem, com respeito, obviamente que alguns podem opinar que fizemos um mau cambio, que fizemos uma mala escalação, que fizemos um mau partido, e isso é normal, isso não me vou enojar, porque, agora, não é sentido para nada, a verdade, estou agradecido do trato que tenho com toda a gente que trabalha no clube e o dia a dia, que, por geral, estamos sempre em CT ou viajando, mas quando não é sentido nada malo, não quero dizer que não passe, não sei se aconteceu ou não aconteceu, eu, na verdade, é o lugar onde sempre quise chegar, sempre quise venir a Brasil a trabalhar, e, bom, hoje, a verdade, mais além de que posso discernir em algum comentário, ou com algum comunicador ou com algum torcedor, não é sentido que me trate mal ou que, por ser de outro país, me digam algo, o futebol é tão lindo que sempre os torcedores do equipe rival te vão criticar quando vai de visitante, te vão encargar, isso é normal, se não passe o respeito, se não falte o respeito, é tudo normal. Fim da entrevista coletiva, muito obrigado, professor, muito obrigado amigos, uma boa noite a todos. Tchau, tchau.